É, rapaziada, tá quase na hora da gente assumir tudo, né, mano? Tá quase. Peguei o Pátio e a... E a Táspia. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Gente, sai daqui! Cara, pra quem perdeu, foi uma confusão bizarra. Não, 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 não. Ah, não. Aí o esquilo errou. Isso aí eu não tinha ouvido. Chamou de cachorra, mano. Eu espero sinceramente que ele esteja falando dela. Dela. O meu neném. Quem é, neném? Eu espero que seja dela. Do neném. Porque se ele falou isso aí, Stephanie, aí eu não vou deixar ela nem encostar mais nele. Porque aí o esquilo é um monstro. Não, 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 Stephanie. Não, 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 Stephanie. Stephanie, deixa a gente conversar. Eu vou falar com ele ali agora. Hashtag a Stephanie merece respeito. Eu vou dar valor em mim. Você não merecia eu. A sala tava certa. Ajuda. Isso, isso. Tira ela daqui. Ela me deu um soco na barriga. A sala tava certa mesmo. Pô, ela ainda me deu um soco na barriga, viado. O esquilo tá maluco? Esquilo, você vai ficar discutindo assim com a mulher, fechinha? Cara, eu mereço a conversa, vocês acham? Não, né? Força. Não. Espera. O pior é que o Stephanie vai forte de todos, mano. Eu não sei como. Eu fui me envolver. Vocês me deixaram me envolver com uma mina dessa. Olha. Sai, tá? Não faz alguma coisa. Vou fazer o quê, mano? Segura a Stephanie. Deixa a gente conversar com ele. Eu quero conversar com ele também. Eu quero resolver. Deixa a gente acalmar ele. Ele tá nervoso agora. Depois você volta. Caramba, os esquilos e o Stephanie nunca vão dar certo, rapaziada. Por que a gente não conseguiria ficar um dia sem brigar, mano? Toda vez é a mesma coisa. Não é nóis. Os dois são esquilos, tá digno, revoltado, daí um quer atingir o outro, daí ele tá brigando. Pode ter certeza que alguma coisa vai na B.O. Pra quem não tá entendendo nada, assiste o primeiro vídeo. Basicamente, o esquilo e a Stephanie terminaram há pouco tempo. Pra quem não tá entendendo nada? Mas deu um bolo lá. Parece que o esquilo tá pegando a melhor amiga da Stephanie agora. Não tô. E, enfim, deu no que deu. Deu uma treta. Então assiste o primeiro vídeo pra vocês entenderem. E vocês estão vendo que... Ô, senhorinha. Vocês estão vendo que eu não tenho... Eu não tenho culpa, velho. Não, eu tenho muito medo do porteiro. Stephanie, deixa eu... Vai, calma. Stephanie, você não vai fazer nada. Eu tô calmo, tá? Se você entrar e levantar um tiquinho da sua voz, eu vou ter que te mandar embora, porque você tá na minha casa. Ó, que pena. Viu? Educado, pleno e perfeito. Lá da barraqueira. Stephanie! Meu Deus. Tá, Stephanie, fica aí, fica aqui. Ô, meu João, fica aqui. Eu quero conversar com ele. Tá, eu vou ver só ele primeiro. Vamos primeiro, faz o seguinte, o esquilo tá nervoso, você também. Esquilo, pede, retira o que você disse. Da piranha, vai. Vai falar que ela não é uma piranha? É. Stephanie, você não é uma piranha. Nossa, como... Fala sério, esquilo. Uma salva de palmas pro esquilo. Fala! Eu pedi desculpa, irmão? Você tem certeza? Fala aí, irmão. Segura aí. Você perdeu o controle, cara. Você falou que ela é uma piranha. Mostra que você é um homem. Mostra que você é um homem. Mostra que você é um homem, esquilo. Stephanie, me perdoe, mas não olha mais na minha cara, por favor. Amanhã já, não olha mais na minha cara. Amanhã o esquilo tá assim, ó. Conheço a peça? Stephanie, vai pra lá. Tô olhando. Vai pra lá, depois a gente conversa. É muito melhor resolver com ele. Tá, depois a gente... Uh, quem é essa gatinha sensual? Eu pedi comida. Se você ficar levantando sua voz, eu não vou te dar comida. Essa frase pegou mauzão. Não vou te dar comidinha hoje. Pera, pode vir aqui, por favor? Rio, né? Você quer dar, você fala. Vai lá na sala primeiro. Tchau, Stephanie. Eu já vou lá. Mega falante. Jovem, estando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de treta. Como é que tem clima pra isso? Irmão, olha o que eu tenho que passar. Eu, bonito, desse jeito, irmão. Solteiro, com uma barata aqui. Você é louco, irmão. Tem uma barata que me quebrou. Para aí, cara. Não tem que passar por isso, não, mano. Um monte de menino, um caminhão de menino atrás de mim, tem que ficar atrás de tipo de menino. Mas vocês estão mostrando uma criança, vocês brigaram com elas. Por que hoje o irmão tá com o macaco pendurado no pescoço? Que porra foi essa, velho? Galera, vamos fazer o seguinte. Eu sei que você não precisa ficar de boa com ela. Eu entendo você. Se tivesse acontecido a mesma coisa com uma ex minha, eu também estaria puto. Só que pelo bem do rolê, senão vai ter que todo mundo ir embora. Você viu que o Tassu já tá puto. Vá lá e fala assim, olha, vamos ficar de boa hoje. Só hoje. Por favor, irmão. Só hoje, galera. Pela gente também, pelo rolê, tá ligado? Pra gente curtir e tal. Tá, tá. Vamos lá, então. Tá bom? Boa, Esquilo, é disso que eu tô falando. Mas se ela falar pra mim... Não. Vamos lá. Se ela virar... Nossa, velho, eu vou... Não tem esse. Eu vou embora, não? Ai, ai! Moleque, que susto! Stephanie, vai pra sala. Eu não tava... É que eu cheguei agora. Vai pra sala. Não, mas eu tô pra sala. É que, né... Tá bom, a gente tá indo. Ela é possessiva. Ela viu tudo. Vai, Esquilo, mostra a sua títula de homem. Tá com dinheiro de so... Não, não tô. Eu preciso de dinheiro. Como eu faço pra ganhar dinheiro? Blaze! Pronto, já foi metade do vídeo de Blaze. Parabéns, João Caetano. Bem sabendo o que tu vai falar, Esté. Puta merda! Ó, não faz essa cara. Eu tô olhando pra ele, né, irmão? Odeio mulher cínica que fica olhando com essa carinha de filha da puta! Não, precisa se beijar também. É... Tem PT, não. Eu preciso subir pro... Stephanie. Não, é sério. Oi. Vamos ficar de boa hoje, pode ser? Bom, eu estava de boa. Quem começou com tudo isso foi você. Não, quem começou foi você. Ah, eu, gente. Eu acho que o Stephanie gata, né, mano? Mano, não é o caso agora, tá ligado? Isso aqui é o programa negacê, né? É pra eu estragar o rolê. É, você vai ficar de boa. Faz. E depois daqui, você vai ficar de boa? Depois é outra história. É, depois é outros 500. Eu troquei, eu só vim aqui por eles, tá? Tá, tá bom. Boa, esquilo, é isso. Tá mais feliz agora? Tenta ficar de boa também, vai. Eu estava de boa. Ele é que não veio me dar oi e depois veio me xingar. É que, pô, entende o cara também, né, pô? Ele perdeu você. Ah, tá bom, gente. Não que você seja muita coisa, né, macho? Isso aí, germão, não pode levantar a bolinha dela, não, porque, ó, ela já está, ó, cueguinho alto. É isso aí, germão, boa. Mandou muito. Tá, então vamos pro professor Leão. Ô, Tasco, pede comida. No final o rio vai ter que pedir a você, tá? Porque eu duvido que... Tasco? É, o Tasco é a mão de vaca. A Beatriz é a mais mão de vaca, daí fica falando de mim. É, mão de vaca. Tasco? Ei, capirão ou pate? Tasco e pate? Será que eles desceram? Oi? Se ele sumiu, não é assim. A gente chamou o Tasco naquela hora lá ali dentro? É, vê se ele está lá no fundo. Deve ter descido, né? É, amor, eu acho que ele chegou a comida ali, Tais. É, não, mano. O acessório tava no Big Team, Stroodzinho, dando full box 200 nela, gritendo, tororó, Stroósss. Chegou, né? Vai lá buscar você. Ela tá escobrindo alguma coisa. Eu tô sentindo cheiro de alguma coisa? Eu sei, eu também tô sentindo... Só quem chegou até aqui no vídeo vai ditar. Stroósss. Meu pé, meu pé, Jair, não, você pisou no meu pé, você pisou no meu pé, no meu pé, que isso? Ela tá mentindo, falou que você não é o pé. Você não fez com a sua namorada também, ela pisou? Não, era mentira, tem um cano que tá fedendo muito aí. É, é o cano do meu pênis, o Stephanie. O pessoal de casa vai ser legal. Olha as escupinhas que eles estão ali dentro, porque eu sei que eles estão de ti, ti, ti. Não, é, acho que não, é mentira. A intuição de um homem não falha. E se eles tiverem, o que vai acontecer? Eu vou quebrar o teste. Não, 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 não! Eita! Finalmente, rapaziada. Finalmente. Aconteceu. Finalmente aconteceu. Hashtag chupa dedé Ele ainda sobe na minha cama Igual um mongoloide Eu vou quebrar a casa desse cara Eu vou quebrar a casa do cara Eu quero estar com duas almofadas no chão E o geimão com o macaco no pescoço O Cláspio Ele está atrás da mesa Onde? Aqui Que cabelo O Cláspio Parou né Irmão é só seu irmão Não é A gente estava conversando Irmão Ah eu vou falar a verdade Não foi só hoje não Várias vezes já O que? Eu te falei Eu te falei Cuidado Mas dá umas palmas na funda da sua irmã Que ela merece também Pati você está ficando com o Tasco O Tasco dá a palmada por você É isso ai Eu dou a palmada por você Eu vou matar os dois Eu vou matar os dois Caralho Tasco armadaço Olha a carinha do Suricato careca Ah vai se fuder Que vídeo maravilhoso Meu Deus Eu vou morrer Meu Deus O que? Caralho Ai gente Para de brincadeira Você é doido Tasco Para de brincadeira Vai Nossa Eu preciso fazer uma piada Meu Deus Nossa Botei o celular De Stephanie No meu pau Carinha de nojinho Né? Mulher safada Você botou no saco dele Peraí Não é da minha namorada não Se for da minha namorada Vou te matar Não é não Ah bom Ô gente Peraí Vocês estão de brincadeira comigo? É toeira É Tô só brincando Trollagem Brincando e beijando a boca É não A gente falou Vamos trollar o João Então Ah é trollagem? É Não é trollagem Dá pra ver que eles não estavam beijando Deixa eu pegar na câmera Deu bom Desliga na câmera Era trollagem rapaziada Trollagem Não é só trollagem Eles não iam fazer isso Eu acho que não Jamais eu pegaria seu não Tá louco Eu tenho respeito Respeito Nossa Meu Deus Meu coração Vocês são muito bons atores Ô Tassu Ele caiu Você caiu? Sim Ó a gente até gravou Rapaziada Vou trollar aqui Vai chutar 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 Nossa Filha da mãe Ouve o áudio de fundo É desse momento de agora Ele tá mentindo Não Olha o Paulinho X9 Não Para Poxa Não A gente é amigão né Tá Pede Quer dizer Eu peço a comida Vai Vambora Isso Isso aí Mãozinho Aê Saí Irmão É nóis Pô Tá louco Vai apagar com a blazer Vai apagar com a blazer Não Tchau